Salve rapaziada, geração gamer de volta mais um episódio de DLS 22 modo carreira episódio 80 É, a gente vai passar do 100, pode ter certeza disso e olha o que temos agora A estreia na nova temporada, se eu não me engano já é a oitava Tem muitas temporadas emocionantes, mas é a segunda que a gente tá na divisão lendária E a segunda que a gente fica com vice campeonato A gente nunca perdeu nenhuma temporada, exceto a divisão lendária Onde ainda não conquistamos, pra disputar o mundial E eu tô vendo todos os comentários, lendo todos que vocês mandam Tanto aqui, quanto lá no meu Instagram E é o seguinte cara, muita gente pedindo pra eu voltar pra aquele sistema tático Onde a gente tinha dois atacantes e o time jogava melhor E eu tô pensando em improvisar algumas coisas aqui Vamos ver se vai dar certo Vamos começar com essa tática de 4-4-2 E é essa tática mano, apesar do 1,78m do Aspilicueta Eu sigo com ele como zagueiro pela esquerda É uma posição onde ele já atuou né, como lateral esquerdo e tal Mas ele tá ali como zagueiro Se a gente começar a tomar muito gol em bola aérea cara Eu boto ele como lateral e boto um outro Saz ou Lacelles mesmo Pra fazer aquela posição Olha como tá o time A única forma da gente colocar Haaland, Cristiano e Ronaldo jogando juntos é nesse esquema A gente deixa os dois como centro-avantes São altos, são bons de cabeça Vini Jr. na esquerda Corre muito ali naquela meia esquerda O Salah na meia direita E o Sterling que é meia esquerda pode jogar ali como o meia da esquerda Não tão na beirada Assim como o Rafinha que é da direita Temos grandes opções O Ben Eder pode ser reserva aí do Cristiano ou do Haaland Camavinga Tem o André, tem o Servi também Grandes jogadores ali E como eu prometi pra vocês Sim, hoje é dia de dispensar vários desses jogadores A gente tá remontando o time Daqui a pouco a gente vai fazer esse processo Doa quem doer Sei que vai ser dramático Muita gente vai criticar Mas é uma reformulação Só vamos, hein, mano Juventus de Turim Uma das candidatas ao título Ou pelo menos pra permanecer aí no G3 Se inscreve no canal se é novo Ativa o sininho se não ativou Me siga no Instagram se não segue E dê todo o botão do like Mano, bora bater 800 Pra garantir o todo santo dia Tem vídeo aí desse DLC No nosso modo carreira com GG2 Futebol Clube Olha o novo uniforme aí Tá bonito ou não? A gente segue as tradições, né O vermelho que já é a nossa cor de origem E comenta aí o que vocês acharam Novo uniforme pra nova temporada De bala é perigoso A gente tá com a marcação ali bem focada Boa, Lacelles Aí sim Toca no Haaland Cristiano já tá passando Bola no Cristiano Já viu o Vini Abriu que é boa Esse esquema é o que a gente sempre jogou E o time é entrosado nele em qualquer circunstância Cristiano Ronaldo iniciou a jogada E apareceu pra finalizar É o que eu falei pra vocês Esse time é bom no 4-4-2 Vem bola pro Cristiano Meteu uma bicicleta Ela volta no Dani Rose Vamos lá que é nossa Passa aí comigo Dani Rose Tomou o passe Vamos correr pra linha de fundo Capricha no cruzamento Bola no Cristiano Delete Tirou estranho Pegou no próprio companheiro A gente pressiona a saída de bola aí com o Rafinha Ele pega Já viu o Cristiano Meteu bola Era por cima Mas a frente Rafinha ganha de novo Aí Cristiano Pro Haaland Nossa Tá difícil passar Sobra no Salah Mohamed Salah Aí Escapou da falta Chegou cruzou rasteiro Pro Haaland Corte da zaga A gente tá indo bem Vamos meter essa na área No capricho em Salah No capricho Levantou Primeira trave Quem vem cara Mohamed Salah Tá pedindo é bola pra ele Domina e já olha pra área Vamos no capricho Salah no Haaland De bicicleta É gol do GG2 Futebol Clube Estreando a número 9 E o Haaland Me mete um golaço De bicicleta Pra começar Com o pé direito A divisão online A divisão lendária É o que eu tô falando Mano 4-4-2 É a tática Que nasceu Pra gente Salah Com o Sterling Vem saindo bola Aí o Vini Malvadeza no Cristiano Robozão tentou Fazer o giro Marcação Eita Entregou pra nós Vamos lá Robozão Aí o problema Vai ser esse O Cristiano É bom de finalização É bom de quase tudo Menos de velocidade Pra gente juntar a moeda O quanto antes A gente sempre bota Fôlego novo No segundo tempo Vai ser o nosso esquema Lá no ataque Cristiano e Haaland Tão bem Eu vou seguir desse jeito Eu vou meter ali O Camavinga No lugar do Rafinha E no lugar do Sterling A gente bota o André Dois caras descansados Pra dar aquele pique Do moleque doido Bora time Camavinga André Retoma a bola Tentaram ali no Cristiano Deu bom Dele pro Haaland Olha o Salah Passando livre Vai Mohamed Mohamed Salah Volta a jogada 1-2 com Lacerles Botou o maluco ali De João Bobo E o Salah chegou Linha de fundo Cruzamento Eita Era pra dominar Eu tentei dominar Pra tocar E vamos colocar o Servinho No lugar do Vini Júnior Meia esquerda O Vini tá improvisado ali Vai o Vini descansar agora E a gente bota mais um jogador raro no time Tem mais bola aí pro Lacerles Zagueirão chegou Cruzando no Haaland Ele é muito bom em bola aérea Servi marcando Tomou a bola aí pro GG2 E ele bota o Gás Vem que vem que o Haaland Tá pedindo ela na área Pro Norueguês Bum de bola O Cometa não desperdiça 2 a 0 GG2 Aí é o que eu tô falando Vale o fator banco A gente tá com um banco forte A gente bota os caras com fôlego Tem jogada fluindo E o Haaland na bola aérea Realmente vai ser o terror Nessa temporada André Desarmou Vai robozão Tá com ela O Haaland passou Norueguês Head trick Na estreia Na estreia Parou na falta Não deu Eu queria chegar mais próximo Pro chute Sala Já pegou Já viu o Haaland Toque pra ele Vamos lá Haaland Vamos lá Haaland Recupera pro GG Tá pedindo na área O Cristiano Golaço É do GG2 Futebol Clube Essa dupla aí É o terror Haaland NCR7 Bola do norueguês Golaço do português 3 a 0 Chocolate na estreia O Caco quer descontar A marcação vem boa E vem que vem né O Salah tá passando Ó Espera o Salah Vai Vai que é tua Vai egípcio Acelera Bota o turbo nesses pés Vai pra linha de fundo Na falta Tiveram que parar E tomou o cartão amarelo O Sandro Alexandro amarelado Aqui é falta O Salah olhou Cruzamento pro Varane Zagueirão Subimos muito Chutão a frente Vai acabar o jogo Fim de papo Grande vitória Jogando na Arena GG2 Estreando o novo uniforme A nova tática com Haaland Cristiano Ronaldo Norueguês aí O craque do jogo Já começamos arrebentando aí nas moedas Ganhamos bastante 210 Tem mais bônus 659 no momento E o Mendy segue aqui ó Ele já tava no início Segue aí como opção pra compra Mas daqui a pouco a gente vai fazer uma limpa né Vai ter que dispensar grandes jogadores Eu sei que muita gente vai criticar Mas essa é a pegada Bora encarar o Barcelona Que foi o primeiro campeão Na primeira vez que a gente jogou a divisão lendária Seguimos aí com o time no foco Esquema tático muito bom Poupamos alguns jogadores Só vamos dar um gás aí pro Salah Pro Haaland E também pro Robozão Só vai que o jogo é fora de casa E essa é a escalação aí do Barcelona Jogam com três atacantes O nosso time tem mais jogadores no meio E estamos estreando também o nosso segundo uniforme Que eu achei lindo Comenta aí o que vocês acharam também Vamos que vamos pra cima do Barça Dani Rose Para de cabeça aí no Aspiliqueta Zagueirão questionado aí pela galera Pela estatura Mas ele vai mostrar que tamanho não é documento Vai jogar muito nessa temporada Aí o Haaland Já esticou no Salah Vamos correr Mohamed Tá na área O Cristiano Tá o cometa chegando O Salah olhou Cruzou no Cristiano Morrente GG2 Essa é a tática nascida Pra gente brilhar Cristiano Ronaldo começou a desandar Fazer gol Ele não vinha bem nas outras táticas Com três atacantes Bota aí no dois cara Que na verdade a gente fica com quatro atacantes Porque o Salah e o Vini Eles apoiam demais E tendo o Haaland e o Cristiano Dão quatro atacantes Pedrinha tentou lançamento Bola nas costas do Dani Rose O Traoré tentou chegar Chegou fácil Cruzou na segunda trave Bola pro meio Schmeichel defende Tá sem goleiro né Ah a gente deu vacilo Vacilamos demais Ali na marcação E a sobra ainda Deu pro Barcelona Vamos lá pro segundo tempo E eu vou poupar nada O Servi vai jogar de lateral No lugar do Dani Rose E lá na outra ponta Eu vou meter o André A gente tá simplesmente Tirando os laterais Botando os jogadores De meio campo Pra atuarem Só temos uma outra opção ali Caso algum jogador se lesione Bora pro segundo tempo Bora botar o time Pra arrebentar ofensivamente Eu espero que não tenha contra-ataque Pedrinha vem chegando Varane dando combate Boa Varane Recupera o GG2 André já bate lá no Sterling Boa bola aí A passar Não deu cara Sobrou no Albameyang Schmeichel Bem demais Aí o Servi Jogando de lateral Ele vai ser múltiplas funções Agora Nesse esquema Que a gente tem aí Pra entrar no segundo tempo Cometa Haaland tá pedindo Ah velho Eu estiquei errado pra ele Era a nossa melhor chance Agora Tem falta pro Barcelona Varane faz o corte O Haaland tá pedindo O Cristiano Mandou Que bola do Cristiano Que domínio do Haaland É pra fazer mais um Vai Haaland Vai Haaland É gol Do GG2 Bota o time À frente de novo O Cometa Tá igual Furacão Cristiano Ronaldo E Haaland Ninguém Para essa dupla De ataque Perdeu Mas ganhou Ganhou na sobra E o Vini Jr Olhou pra área Chegou no cruzamento É pra expulsar É pra expulsar Vamos botar o Camavinga No lugar do Rafinha Nossa última alteração Cartão amarelo Só O Salah Vem pra cobrança Caprichar essa Salah Vai meu Cometa Cometa tá na área O Cristiano Também Salah Mandou pro Camavinga Golaço É do GG2 De novo Três gols Por partida Essa tática Já tá mostrando Por si só Que tá valendo Muito mais a pena Três a um Pra cima do Barça No Camp Nou E vamos lá Que a gente quer mais Sterling Botou ela no Cristiano Tentou no Haaland E na boa Apareceu o Salah Olha como o time Tá jogando Parece que os caras Nasceram juntos Vai salar na bola Pro Camavinga Mais um Camavinga Ele tá goleando Entrou no finalzinho Do jogo Já guarda o segundo É gol Do GG2 4x1 Pra cima do Barcelona Vamos seguindo Na liderança E com folga No saldo de gols Aí o Barça Tenta diminuir O placar Vai ser a última jogada Tá de boa Time Só escora Só escora Vem que é tua Varane Fim de papo 4x1 No Camp Nou Acumulando moedas E tem um jogador lendário Rubem Dias Um zagueiraço Cara E olhando a estatura dele 1 metro E 87 Mas a gente não tem grana pra ele Então seguimos juntando Terceira rodada A divisão lendária Vai com tudo O time Agora o adversário É o Everton E o jogo É na nossa arena A torcida Tá junto Segura esse time Que tá embaladaço 7 gols Em 2 jogos Bola tá rolando Molequeada Sterling ganhou ela No meio campo Já passou o Cristiano Haaland Viu Bateu de primeiro Os caras tão iguaizinhos Ali no pensamento Vai Cristiano É gol Do GG2 CR7 E o Robozon Bate mais uma Pra rede Na boa A bola do Haaland Assistência O norueguês Também entende E o Robozon Guarda aí Começamos bem demais Vai Sterling Ganhando essa Cristiano Já viu O Haaland E a bola É na medida Pra ele Vamos chegar Pra cruzar Espera o Cristiano Agora sim Levantou pra ele Dois zagueiros Do Everton Seguimos metendo Pressão Em sala Devolve de calcanhar No Lacelles Já chegou Cruzando Voltou de novo Mais uma Haaland Bateu pra fora Vamos Rafinha Carrinho só na bola Recuperou Haaland Já viu o Cristiano Tem passagem do Vini Bola pro Malvadeza Não deu certo Vamos Haaland Vamos Haaland Vai de novo Haaland Desiste não Haaland Chegamos aí No segundo tempo Agora sem alteração Só tá 1 a 0 A gente tem que caprichar Ali mais Pra fazer o segundo E abrir uma certa E boa vantagem Bola do Salah Esticada demais Pro Haaland Ele brigou Ele ganhou O Cristiano Tá pedindo É tua robô Domina e bate Na trave Na trave Volta no Salah Ele tenta ir pro Rafinha Brigou Ganhou Sterling nela O Vini Tá pedindo Ah véi Mandei fraco Mais uma chance Pra ser redimir Errou agora Mandamos forte Salah Não deu Bola voltou aí O Everton Vem com o Richarlison O Pombo voa Tocou Vai as peliqueta Afasta o perigo E tem encaixe de contra-ataque Agora hein pai Vai Cristiano Já abriu ela pro Vini Protege Toca no chão De letra Na boa pro Dani Rose Esperou o Vini passar E tem Dani Rose Lesionado Talsem com ela Servir marcando Aí o Haaland Ganhou de cabeça Voltou ela pro Salah Salah devolve no Haaland Cometa ganhou Na força física Meteu pro Robozão O passe Ele já dominava E preparávamos o chute Haaland ganha mais uma Tenta aí A defesa é boa Tomou de volta Salah já tá passando Lacele já viu Tocou pro Egípcio Vamos lá Salah Levantamento Cristiano De bicicleta Goleiro pega Pique forte Pene Jr. Voltando pra marcar Tentamos parar A jogada ali na falta Juizão não deu E o Servir ganhou É agora Bola pro Cristiano Haaland já tá pedindo Feito louco Toma essa Haaland Goleiro sai bem demais Cara um a zero Só parecia na teoria Pelo menos era o adversário Mais fraco Mas o Everton Engrossou o caldo O que vale é que a gente Vence De novo 1028 moedas Olha o mercadão Da bola agitado Temos um lateral esquerdo Robertson A gente precisa De um lateral direito De origem Temos agora A copa global E cara Vamos começar A fazer a limpa A gente vai vender Alguns jogadores Como se fosse Como se existisse Aqui no DLS Vamos vender Entre aspas Alguns E demitir outros E o fato Que eu disse pra vocês Que muita gente Acha muito triste Mano É porque sim A gente vai demitir Todos os jogadores comuns Não vai ser nenhum lendário Nem raro Pode ficar tranquilo Mas os lendários Como o caso do OJR Cara Infelizmente Os times Tem que se estruturar Isso é coisa da vida Os grandes craques Os grandes ídolos Se despedem E ele não tá jogando A gente vai dispensar ele Pra ele voltar pra um time E continuar sua carreira E não ficar Só na tristeza Assim como é o caso Do Ricardo Matos O maior goleador Da história Do GG2 Depois do Vini Júnior Vendemos 4 aí Como pedimos Em troca Um técnico Agora vamos escolher Mais 4 Pra um técnico Preparo físico Pros caras Não se cansarem tanto E a gente tem um time Bem forte Durante o jogo todo Vai todos então Dispensados Olha aí mano Temos agora Vários descomuns Mas eu acho que Nem sei né Se vai valer alguma coisa Se vai valer pra gente Olha aí Se liga O time ficou dessa forma Temos aí o Daniel Rose Lesionado Agora vamos usar aqui Os técnicos que a gente tem E eles melhoram Mesmo sendo comum Melhoram os jogadores Ali do nosso time Que são raros Pelo menos Poderia melhorar também Os lendários E melhorou hein Salah chega A 87 de over Já valeu Agora mais um técnico Que a gente vai usar Melhora o size É não é uma grande coisa Mas tá melhor que nada O último técnico aí Vai melhorar o Rafinha Ele melhora o passe E segue com 75 de over Agora os de preparo físico Temos 4 também Melhorou o Cristiano Excelente né Que o Cristiano Ronaldo Cansa bastante Melhorou a força dele Subiu pra 79 Vamos usar mais um Vai melhorar o Varane Ele tá subindo Pra força 84 Mais um pra força No robozão hein Chegou a 80 Bom demais Cristiano E o último que sobrou Cara Vai melhorar o Lacelles Ele sobe pra 73 em over Excelente Então é isso né molequeada O próximo episódio Tem a estreia na Champions League A gente só venceu uma vez Vamos em busca de ganhar Todos os títulos Nessa temporada Mas essa estreia Contra o Getafe A gente vai poupar Grandes jogadores Com certeza Podem ficar tranquilos Tamo junto sempre E até a próxima Com muito mais emoção Emoção de verdade DLC 22 A gente te faz ser O melhor jogo De futebol mobile Do planeta